Música Entre os dias 19 e 21 de julho, Santiago da Guarda acolheu mais uma edição da Festa da Amizade e também a 21ª Feira de Artesanato Dois eventos que acontecem tradicionalmente em simultâneo e que este ano tiveram o atrativo extra de se estrearem num espaço cuja requalificação foi inaugurada no passado mês de março A Festa da Amizade Feira de Artesanato são, sem dúvida, um importante reflexo da diversidade da nossa associação O património natural, cultural e histórico e a ruralidade do artesanato Os produtos em nós, como é o pão, gays, o zento e outros constituem a nossa identidade e o valor extraordinário e queremos nos ajudar a bater e a divulgar a certeza de que quem nos visita fica encantado com as nossas gentes e com os nossos costumes É por isso que somos exigentes e muito orgulhosos destes três dias de verdadeira expressão da nossa cultura A Festa da Amizade e a Feira de Artesanato são duas iniciativas que ao longo dos anos têm percorrido o seu caminho, fruto do trabalho de largas dezenas de pessoas, nomeadamente do Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda, mas que resultam também de uma parceria com a Junta de Freguesia Local e com o município de Ancião. Santiago da Guarda viveu no passado 24 de março um dia histórico com a inauguração dos arranjos exteriores do Complexo Monumental, um projeto que assinou para a valorização e promoção de um espaço de torno de descoberta e um pré-encontro com a nossa história. A Feira de Artesanato encaixa que nem uma lua neste magnífico espaço. A divulgação e a valorização do artesanato surgem como um dos principais objetivos destes três dias de festa, mas decorreram a par com outras iniciativas, entre as quais um passeio do BTT solidário a favor dos bombeiros voluntários de Ancião, que decorreu na manhã de domingo em parceria com os Ancibikers e um festival de folclore que animou a tarde do último dia de festa. É muito importante também para o município de Ancião e diria-lhe nos tempos que hoje vivemos, que se continue a dignizar uma feira de artesanato que tem vindo a consolidar a sua importância e a sua imagem de marca, não só no nosso conselho ou na sua região, mas no panorama nacional. Com o mosaico que tinha vindo a ser recuperado há algum tempo e que hoje também já está disposto para todos podermos contemplar. Não esquecendo que também nesta sala está uma exposição de olhares de Ancião com o curso de fotografia que temos em curso e que brevemente saberemos quem vão ser os vencedores. Eu estou aqui a tentar meter as letras cá dentro, que é o segredo, mas elas aqui as cavão. Já que está uma... E aí vai outra. É esta, é esta. Vim aqui a primeira vez. Quinta aos pavilhões eram lá em baixo. Os antigos. Já vem a falar há 14 anos. Há 14 anos ou mais. Há mais de 14 anos que aqui já venho. E gosta de vir a esta feira? Tem notado a educação? Eu tanto gosto que tinha uma ao pé da porta, que vou lá todos os anos. E deixei este ano de lá ir porque já é muito ano aqui e tenho aqui muitos amigos. Porque não é o que a gente vem aqui ganhar. É o amizade que já tem aqui há muito ano. Física, espiões. É o que se vende aqui mais. Já andei em Valdecambra, Coimbra, Troviscal, Silveiro. Sei lá, tenho que correr para aí e para fora. Essa é a vida. Talvez há três anos que estivemos em Pedrógão Grande e uma vizinha aqui. Vocês têm que vir à nossa feira. Foi assim os contactos que é... Vocês têm que vir à nossa feira lá em Sião. E a gente tínhamos há dois anos e gostamos e voltamos. Voltamos o ano passado e voltamos este ano. Os chinelos que dá para ter a feira, tenho que os mandar. Tem que estar prontos. Tem que estar prontos. Agora estou a botar as atacas neste corte de bota para começar. Começar esta botinha amanhã. A edição de 2013 da Festa da Amizade e da Feira de Artesanato serviram ainda para levantar um bocadinho do véu de uma outra iniciativa que vai decorrer nos dias 7 e 8 de setembro, neste mesmo local requalificado, a Feira Medieval. Após dois anos de interregno, será uma nova oportunidade para que mais pessoas visitem a freguesia de Santiago da Guarda. Festa de Festa da Amizade. Obrigado.